Não sei se eu dou uns tapas na bunda da Rafaela agora ou depois A Rafaela deixou pra fazer lição no último dia de descanso No último dia de feriado Ela fez lição Só que ela esqueceu Ela esqueceu que tinha Uma Quantas folhas, Rafa? Cinco Cinco folhas de lição Tá? De candi Eu falei que ela fica fazendo até a hora de dormir Boa sorte, Rafaela Logizão, papai e filha Tá? Porque Lenara e Nick estão lá No hospital, mas o Nick está Muito bem, graças a Deus, então isso aí já Tudo de bom já, né gente? E como eu sou o pai e a mãe Agora, né? Eu escolhi o menu Da janta, tá? Porque Ontem a Rafaela Aprendeu, não, eu ensinei ela a fazer Macarrão, alho e óleo Uma saladinha de tomate Chique, peitinho de frango Grelhado, tá virando uma cozinheira já, gente Então eu passei no mercado, comprei algumas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês Eu sempre mostro pra vocês Inclusive com a notinha, tá gente? Enquanto eu gastei Então que esse vídeo aqui, gente A Lenara também vê, tá? Aí, tá secando a toalha lá, né? A gente não tem o que esconder isso aí Amor, ó Tá arrumadinho a sua sala aqui, tá? É Gente, eu comprei no Marusso, tá? Que é aqui marcadinho Perto de casa Comprei essa Bandejão de tomate Que é a cara da Rafaela Aliás, é pra ela comer isso aqui Tá, velho? E dá agora? Não, mas pelo menos lava Tomate Essa bolachinha aqui de limão Tá? Fiquei com vontade de comer Tá? Mais tomate Só que esse aqui é maior, tá, gente? Então, velho Mais tomate pra você É Eu comprei essa salsichinha aqui Lingüicinha Tá? Que eu vou fazer lá hoje Tá? Vou fazer lá hoje Tá? Com uma Uma cebola picadinha assim Vai ficar top demais E eu comprei chocolate em pó Tava faltando E tava na promoção Comprei 1, 2, 3, 4, 5 A gente come chocolate em pó Que nem água Tá aberto? Né, Diogo? Não tem problema não E eu gastei, gente Lá no Marusso 3,407 Tá? 3,407 Tá? Então, ó Foi 5 pacotes de É Achocolatado Por 299,00 Tava na promoção Por isso que eu peguei Tá? 450 gramas Tá? Então 3,407 3,407 Hoje a gente vai acabar De fazer lição, tá? E eu vou pra cozinha Fazer a janta de hoje E a marmeta de amanhã Aqui, gente Esse achocolatado aqui Lá vem uma lucinha Que tinha aqui Coisa pouca Né? Deixar sempre organizadinho Aqui pra dona Lenar A dona Lenar Vai ver no vídeo Vai ser Ah, meu amor Tá cuidando bem da casa É, vou guardar Achocolatado aqui Eu preciso ver um lugar Um lugar pra ele aqui Pra me guardar Porque o que nós Tem aqui Acabou já É Nescau Não é Nescau, tá? É esse chocolate aqui O Nescau que nós Já acabou Só tinha um Um pouquinho Aqui só O Nescau É, vou guardar O que é isso? 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 O que é isso?